Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Hoje a gente veio fazer uma brincadeira muito legal Vocês vão fazer com seus amigos Que a gente pegou a ideia de um youtuber Um youtuber britânico É, qual é o nome dele? Só que eles brincavam de jeito diferente Porque eles tinham mais gente Era tipo um telefone Você colocava o fone de ouvido E você falava uma frase pra outra pessoa E a outra pessoa passava essa frase pra outra pessoa Entendeu? Tudo com fone de ouvido Ela tinha que repetir o que ela acha que ela entendeu Só que tem uma versão disso que é tipo Pergunta e resposta que você coloca o seu fone E a outra pessoa vai te fazer a pergunta E você tem que responder com o que você acha que ela se perguntou E a gente vai colocar esse fone E esse aqui por cima, porque esse aqui não tá funcionando E a gente precisa de alguma coisa maior Pra cobrir o nosso ouvido, então Eu vou falar e vou botar a pergunta embaixo Eu acho que porque Eu não vou falar tão alto porque Com a crítica dela ouvir Eu até não sei se vai dar pra ouvir então Eu acho que pode então E as perguntas vão ser aleatórias tipo Improvisadas porque Isso não prepara esse vídeo Mas Vou tentar pensar rápido Calma, deixa eu deixar mal um pouco Agora, agora, agora Tá, primeira pergunta Eu tô gritando Eu tô gritando Calma, não fala nada Ela tá gritando muito Vai E qual escola você estuda? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a escola que eu vou? Eu vou pra uma escola Eu vou pra uma escola Eu vou pra mesma escola que a sua filha Você não sabe de qual que a gente vai Eu consigo escutar minha voz Mas eu não consigo escutar Próxima, vai Qual a cor do nosso carro pequeno Hã? Fala de novo Qual a cor do nosso carro pequeno Qual o nome da minha Qual é? Qual o nome da minha Como é que é? Qual a cor do nosso carro pequeno Qual a cor da Mande uma vez, vai Vai Qual a cor do nosso carro pequeno Qual é a cor do meu apelido Que tipo de pergunta é essa Você tem um problema mental Sei lá, cara É branco Qual a cor do nosso carro pequeno Qual é a cor da minha Capinha Capinha É do Brasil, então é verde Próxima, vai O que que eu prefiro? Star Trek ou Star Wars O que uma pessoa falou quando eu saio em sala É Ele não falou nada Eu não saio em sala O que eu prefiro? Star Trek ou Star Wars? O que você prefere? Star Wars ou? Star Trek Ou o que? Star Trek Star Trek ou Star Wars? O que você prefere? Star Wars Está muito alto Star Wars, deixa eu botar outra música Vai 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 Nossa Meu Deus do céu Qual o nome do cantor da banda que eu gosto? Qual o nome do autor da película? O que que é a película? Estou falando em espanhol agora Estou falando em espanhol agora Qual o nome do cantor da banda que eu gosto? Qual o nome do autor da princesa do sapo? Qual o nome do cantor da banda que você gosta? Qual o nome do cantor da banda que eu gosto? Qual o nome do cantor da banda que você gosta? Qual o nome do cantor da banda que você gosta? Qual delas? Você gosta de Star Trek ou Star Wars? O dele é Jared Leto É É Tá Tá Outra É Qual a minha cor favorita? Qual a sua cor preferida? Eu entendi Eu entendi É roxo Não Não? Violeta Papo Só tem uma das que eu tinha Que isso? Diminuiu Violeta Violeta Claro Mesma coisa Vai Não é não É Se eu tenho duas maçãs numa mão e três na outra Não entendi nada De novo, vai Se eu tenho duas maçãs numa mão e três na outra Quantas eu tenho juntas? Hã? Juntar uma coisa e outra Acho que eu entendi Agora o resto não entendi nada Duas maçãs Duas maçãs Duas partes e uma parte Responde Fala de novo, uma vez só, vai Se eu tenho duas maçãs numa mão e três na outra? Duas maçãs E três na outra E três, e três Duas maçãs e três o quê? Na outra Duas maçãs numa mão e três na outra Se eu juntar, eu vou ficar com cinco maçãs Duas maçãs Ah, tá Próxima A última Qual? Qual... Não, mina! Vai! Qual o nome do meu peixe gigante? Batman! Batman! Agora é minha vez, eu tô com medo porque eu não escuto música alta Então eu vou botar mais de baixo, depois eu vou aumentando Porque senão eu vou levar um surto, caspeta Eu sou valente Eu botei tudo no máximo mesmo Tá ficando? Só vem música calma agora Vai Pode que tá Tá É Putz, não sei Qual é o seu Lescal preferido Do Faz lá, faz lá É Só tem de fechar Fala mais devagar Pra onde eu iria viajar? Que? Qual lugar do mundo você viajaria ou eu? Não, fala Você Londres Irlanda Inglaterra no geral Não sei Estados Unidos Não sei Alemanha Não era até ontem Era sim Qual o nome do adulto? Que o quê? Que? Fala mais de passado Vi na minha mesa Responde Responde o que você achar que eu tô falando Responde o que você achar que eu tô falando Qual o nome do adulto que eu vi na minha mesa? Tatiana Qual é o meu Jogador de tênis Jogador de futebol Qual é o meu Meu o quê? One Direction É? Qual é o Não sei o quê Meu preferido Jogurte preferido? Grego Morango Calma aí que acabou Acabou nada Continua Quem é a minha melhor amiga? Né? Não Cristal Mais uma Calma aí que tá acabando Tô com medo Vai vai A última A última Poço O quê? O quê? Não, calma pra dar a pergunta Qual é o... Qual é o quê? Eu quero que a França se foda Dá vontade de tirar pra eu ver Qual é o gato que eu quero? Eu não sei Tobi Exatamente, exatamente Que eu quero ser Acabou Acabou Meu ouvido Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Deu uns gritos Só imagino Só vou gritar Mas eu acho que eu gritei mais que você Até o again A again tava muito alta Pô, mas as minhas perguntas foram muito mais fáceis que as suas Foram nada Foram sim, cara As suas foram muito mais difíceis Foram nada Tanto você acertou a maioria Eu nem sei quantas outras Também não Vamos empatar então Já que a gente não sabe É isso então Se vocês gostaram Deem mais sugestões de vídeos Porque é muito merecido fazer Essa foi a minha preferida E eu espero que vocês também se divirtam Quando a gente faz Deixem mais sugestões Curtam aqui embaixo Deem joinha Sei lá E se inscrevam Por favor E porque Nesse canal Tem só vídeo assim Tá Como eu desenho Também botei alguns vídeos de desenhos E pretendo botar mais E comentem Peçam qualquer coisa Tirem dúvidas Etc Porque Eu acho muito esse contato Assim, sabe Com a mano Então Obrigada por assistirem E continuem Adiós Adiós Adiós